Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui bem interessante. Uma aula simples, mas estava faltando aqui. Vamos fazer aqui a exportação e a importação de um agente. Nós temos aqui a nossa tela principal aqui do Dialogflow. Nós temos um agente já criado aqui. Eu vou clicar aqui na engrenagem. Vou vir aqui em exportar e importar. Nós temos aqui a opção exportar e importar. Aqui nós temos três opções e aqui você vai exportar com o zip, que é criar um backup do agente. Você vai pegar todo esse teu agente e vai exportar para caso você queira importar novamente depois. Criar outro semelhante. Temos importar do zip, certo? Que ele carrega novas intenções e entidades sem excluir as atuais. Intenções e entidades com o mesmo nome serão substituídas pela versão mais recente. Então tem que ter cuidado. E restaurar do zip é substituir a versão atual do agente por uma nova. Todas as intenções e entidades na versão mais antiga serão excluídas. Tem que ter muita atenção aqui. Então nós vamos exportar como zip o nosso agente. Só clicar aqui em exportar como zip. Ele já foi exportado aqui abaixo. Por exemplo, você criou um agente e você quer mais para frente vender ele ou utilizar ele. Então você vai criar um agente novo. Vamos vir aqui para o nosso agente novo. Estou dentro do agente, ele está cru. Eu criei ele cru aqui novo só para eu importar o outro. Eu vou vir aqui no mesmo lugar na engrenagem. Exportar e importar. E importar do zip. Você vai selecionar o arquivo. As pessoas estão tendo dificuldade porque não estão conseguindo. Diz que o botão não aparece. Eu vou explicar o porquê. Vou vir aqui em agente. Vou vir aqui no meu agente que era o gás. Vou abrir. Vamos supor que tenha sido esse aqui que eu criei que eu quero importar. Está vendo? Ele fica aqui. A pessoa às vezes diz que deu erro e tal. Fica desesperado. Você tem que digitar import. Do mesmo jeito que está aqui em maiúsculo. Está vendo? Ele já gerou aqui a... Ele já deu a opção de importar. Eu vou clicar em importar. Só aguardar um pouco. Feito. Nós já temos aqui o nosso agente. Como ele estava... Como ele foi criado em português. Aqui ficou as duas línguas. É porque eu tinha criado o primeiro aqui em inglês. Ele veio para cá em inglês. Mas o correto é criar só em português para depois não dar conflito. Vamos vir aqui nas intenções. Temos aqui todas as intenções. Correto. Então essa é a forma de você importar e exportar um agente. Valeu galera. Até a próxima aula. Um abraço.